Nesse vídeo eu vou jogar uma cópia de Dors chamada ALONE Ou sozinho, ele é bem conhecido com dois mil players ativos Então bora jogar Pelo visto o jogo começa aqui numa mansão que não tá muito carregada né, mas bora jogar Cliquei aqui, agora tá carregando ativos Ok né, o jogo não é muito ALONE porque tem um monte de gente aqui né Vai, tem um carro aqui, banho nesse carro aqui Entreagir Ok, tem, convitei a duas pessoas aqui né Ah, tá brincadeira que eu vou jogar sozinho né É, virtualmente ALONE né Finalmente o jogo carregou Meu Deus, tá tudo bugado aqui, não carregou nada aqui velho Meu Deus, sei o que eu tô fazendo aqui velho Preciso atender o telefone que tá tocando a auto aqui Ok, animação aqui, as coisas parece que é bem realista né Só que não carregou nada O, 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 tem daqui Meu Deus, meu, meus ouvidos tá, tá explodindo aqui Meu Deus, ok, eu acho que acabou a chamada, é É, eu preciso controlar o porão É, eu tenho que procurar o porão aqui no meio, essa mansão aqui velho Oh my God Um monte, cai, controla o terno aqui e esse negócio É um kit médico Um monte de dinheiro, tem pilha Caraca, essa parte fora aqui bem feita velho, essa parte É, chocolate aqui, o que, oxe Ué, eu posso ter mais de um chocolate não velho, posso segurador na mão velho Ou colocar na bolsa velho Essa parte aqui, o porão deve tá aqui velho, provavelmente tá aqui É, o porão tá aqui velho Ela tem que encontrar o martelo velho Então, né Deve tá aqui embaixo É, pra eles encontrar o martelo Não dá pra quebrar ele Na mão, não Correndo, que o gol maluco Aqui é uma iode Tem com uma brisa armada, pelo amor de Deus, velho Ok Tem isso aqui Eu não, eu não deveria enviar os Que isso, eu não tenho mão velho Que isso rapaz Não tinha ver esse cara dando aqui não velho Caraca velho, que isso Multicaixa aqui, uns guarda-roupa aqui Não dá pra pegar essa parafusadeira não velho Não dá pra pegar não velho Essas caixas não tem como abrir Eu não tinha visto essa porta aqui não Peraí Caraca, tem como abrir velho, essa porta Caraca, esse corredor, será que vai começar as portas aqui velho É, não posso pegar mais de um chocolate, né Não tem muita lógica Mas bora aqui Abre essa porta Caraca, tem como abrir velho Mais armário aqui Não tem como pegar o teleterno Tem mais dinheiro Aqui o martelo Que isso, ficou tudo escuro do nada velho Que, oxi Caraca, que bizarro velho Tá tudo escuro velho Mas bora aqui né, que ver essa aqui É, dá pra que ver essa aqui Aqui pra essa aqui Pronto Aqui abrir a porta Ela tem que descer aqui Precisava não ter Aqui o gerador velho É pra Estalhar a energia velho Vai aqui né Bora Botar de volta Eu tenho que Eu não tenho Tenho que ir gasolina velho Tô comendo chocolate Rapaziada Regenerou a energia Cara, não sei como que se pode Nenhuma entidade até agora velho Porque literalmente Ou é banho Ou é sorte Que que é isso Meu Deus Só tá repreendido Rapaz Que que é isso Sai fora Ah, beleza Conte eu tô aqui Azulindo aqui velho Finalmente Está aqui o gerador Bora aqui Segura a X Ok Tá quase Metade De 80% 100% Aí acendeu de novo Acho que Deve ir pra cama Oxi Deportei Tipo No lado Principal Velho Onde eu Spawnei Oxi Ok Que vai Foi esse Deve Deve Ficar o porão De novo Você vê Foi Tem brincadeira Velho Meu Deus Só meus ouvintes De novo Meu amor de Deus Meu ouvintes De base Já Pra você Está baixo Mas pra mim Tá um Mal Tão Meu Deus Finalmente Acabou a chamada Eu preciso Encontrar o Amuleto Oxi Que amuleto Eu sei Lá Vou ter que procurar Só isso Isso aqui Tá Tá aberto Que isso Um corredor Novo Que 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 esse Dois Caminho Caraca Que doideira Velho Esse Esse Dose Aqui Essa copia Dose É muito Boa Também Velho Que eu Peguei Dois Chocolate Velho Que Como Assim Velho Não É Não Dá Pra Pegar Dois Chocolate Oxi Agora Que eu Vi Da Dois Deus Só Tô Andando Círculos Aqui Não Tô Nem Percebendo Pelo Amor De Deus Velho Que Isso Velho Tem Nenhuma Seta Sei Nenhuma Dica Aqui Velho Eu Encontrei Eu Acho Encontrei Encontrei Uma Iod Agora Tem Um Telefone Deve Tem Algum Lugar Até Brincada Agora Vou Ten Que Procurar Um Telefone Aqui Velho Muito Tempo De Tocando Meu Amor De De Quer Saber Vou Sair De Novo Não É Possível Deve Tá Bugado Isso Aqui Velho Puxa Que Explodução Que Que Ah Não Vai Tem Brincadeira É Um Bicho Caraca Que Bizarro Velho Isso Aqui Velho Não Tem Nada De Tank De Gasolina Aqui Velho Vou Que Procurar Em Meu Deus Meu Deus Eu Morri Então Galera Se Vocês Quiserem Uma Parte Dois Se Inscreva No Canal E Deixe Muito Like Falou